E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como gravar com o microfone condensador USB Studio BM100FX. Este aqui é um microfone excelente para gravação no YouTube, tanto pelo preço quanto benefício. Ele é muito mais barato que as outras opções do mercado e é muito útil para você aí que tem um canal. Vou ensinar você passo a passo, desde a compra, a edição, configuração, tudo de forma bem rápida e fácil aqui para vocês, ok? Então o primeiro passo é comprar o microfone e vou deixar o link na descrição de onde eu comprei, que é no site Magazine Luiza. Vou minimizar aqui. E olha só o anúncio aqui do microfone, o valor dele é apenas 151 reais, podendo ser parcelado em 3 de 50. O legal da Magazine Luiza é a velocidade do atendimento. Se você comprar hoje, você já consegue tirar no dia seguinte em alguma loja do Magazine Luiza perto de você. E eles também tem o prazo de entrega de aproximadamente um dia útil, dependendo da sua localidade. E ele é um produto muito bonito, com acabamento excelente. Estou gostando muito de utilizar ele. Este aqui já vem até com um pedestal, espuminha, já pronto para ser utilizado. Então para comprar é fácil, é só clicar aqui no link comprar, você vai preencher um cadastro, finalizar a compra e prontinho. Então chegou a compra aí na sua casa, você vai conectar ele no seu computador e no cabo P2 de áudio. Muito simples, muito fácil. O próximo passo é baixar um aplicativo que se chama Voice Meter. Se você utilizar somente o microfone e não ficará legal, não ficará equalizado da forma adequada para o YouTube. Então eu vou te ensinar passo a passo como instalar este aplicativo. Algumas pessoas compram até mesa de som para gravar, mas o intuito desse vídeo é economizar grana. Beleza? Vamos então no Google, vamos digitar Voice Meter. Vamos clicar aqui na primeira referência, VB traço áudio Voice Meter, vou clicar aqui. Tem várias abas aqui em cima, Virtual Audio Cable, Voice Meter, Banana. Vamos nessa opção mesmo, Voice Meter e vamos descer aqui a barra de enrolagem e clicar em Download. Olha só, meu download já iniciou e já finalizou, ele tem apenas 10 MB. É só verificar aqui qual é a versão do seu Windows, Windows, se é o Windows XP ou 10 e clicar aqui. Então finalizou a instalação, você vai clicar aqui nele e é só aceitar todas as telas. É só continuar a instalação até o fim. Ok? Finalizou a instalação, você tem que configurar o áudio. Então você vem aqui, digita som, configurações de som. Em saída, você vai selecionar aqui Voice Meter Input, vai estar qualquer outro aqui, como alto-falantes, por exemplo, e você altera. No volume, você deixa 90. E em entrada, você clica aqui e também seleciona o Voice Meter, ok? E clica em propriedades do dispositivo e deixa 90. E pode fechar. Então já configuramos a entrada e saída do microfone no Windows, agora ele vai ser o padrão. Então quando você iniciar o Windows, você tem que abrir o Voice Meter, senão o áudio não vai funcionar, ok? Então já baixei o Voice Meter, já configurei no Windows, vou abrir ele então. É só virar a busca e digitar Voice Meter. O meu já está aberto aqui embaixo. Abri a tela principal aqui do Voice Meter. Primeiro passo é configurar a entrada e saída do dispositivo. Temos aqui Hardware Input, que é a gravação. Vamos clicar aqui e selecionar microfone. E na saída Hardware Out, vamos clicar aqui em A1 e colocar alto-falantes. Clicar em A2 e também selecionar alto-falantes. Então para configurar a entrada pelo microfone é aqui e a saída é por aqui, ou seja, aqui você vai ouvir através de um alto-falante ou um fone de ouvido. Então vamos configurar aqui. Aqui seria o volume de gravação. Por padrão ele vem zero. Acabei de alterar para zero. Se você aumentar o volume fica mais alto, olha só. Dá até microfonia. E se reduzir é ao contrário, vai diminuindo o volume. Eu gosto de deixar um pouco menos que zero, menos três, entre menos três e menos quatro. Este Azinho à esquerda seria a reprodução no seu fone de ouvido. Então se você quiser ouvir o que está falando, é só deixar habilitado. Se você não quiser ouvir o seu áudio, você desabilita clicando aqui. Agora eu não estou ouvindo nada no meu fone de ouvido. E agora eu estou ouvindo. Aqui seria para gravar, então aqui você deixa sempre habilitado. E logo abaixo, se você quer mono ou estéreo. Vou habilitar o mono. Olha só como fica mais estridente, mais alto. Para gravação eu prefiro deixar desabilitado. O S eu não sei para que serve. Se você está aqui, já tem alguma experiência com o programa. Pode deixar nos comentários e explicar para a galera porque eu também não entendi. Olha, vou habilitar, não teve mudança nenhuma. Vou desabilitar, continua a mesma coisa. E o de baixo é o multi. Se você não quiser gravar mais, é só clicar aqui. Ok? E a configuração principal do seu microfone é este painel aqui. Pode reparar que tem uma bolinha vermelha. É só você arrastar para onde você quiser. Então eu deixei nessa área aqui. Você vai testar e ver aonde fica melhor para você. Vou arrastar então para a direita para verificar como fica o áudio. Olha só. Ele vai ficando mais estridente, mais forte. Não fica legal. Por padrão, o seu microfone vem aqui. Aqui no meio. Bem baixo. Olha como ele perde qualidade. Uma dica que eu vou dar para vocês é manter entre 3 a 4 dedos de distância do microfone. Olha só. Vou chegar perto. Olha como fica abafado o som. Olha só. Fica muito alto. Agora eu vou chegar mais longe. Olha só. Fica muito ruim de longe. Então 4 dedos a 3 eu acho que é o melhor. A qualidade fica não tão forte. Não tão fraca. E vamos continuar configurando aqui. Vou subir então. Olha só como já mudou. Parece aquele carro da pamonha que passa perto da sua casa. Pode ser utilizado também para fazer alguma gravação. Alguma vinheta. É interessante para isso. Mas para gravar no YouTube não é legal. Vamos voltar aqui. Olha só. Aqui já fica um pouco mais grave. E aqui embaixo eu gosto de deixar bem aqui nesta área. É onde eu estou utilizando para gravar. Aqui Audibility funciona da seguinte maneira. Se você aumentar. Olha só. Vou deixar no máximo. Quando você para de falar. O gráfico ele desce. Quer dizer o que? Que no silêncio ele tira todo o ruído. Olha só. Olha só. Então falando ele sobe. E quando você para. Ele desce. Tirando todo o ruído externo. Vou deixar aqui no zero. Porque aqui não tem ruído. Então não tem problema. Vou deixar aqui zerado. E aqui à direita. É o som que você vai ouvir no seu alto-falante. No seu fone de ouvido. Então quanto mais para cima. Aqui esta aba. Mais alto vai ficar para você. No seu retorno. Não influencia na gravação. Olha só. Vou abaixar. E vou aumentar. Para vocês aí. Não muda em nada. Porque é só no meu retorno. Então vocês viram que é muito simples. A edição do Voice Meter. Ele combina perfeitamente com este microfone. Que é o condensador BM100FX USB. Então para você que comprou o microfone. Estava meio perdido. Não sabia como configurar. Como ter uma qualidade legal do microfone. Pode baixar aí o Voice Meter. Que você vai ver que funciona perfeitamente. Só lembrando que quando você iniciar o Windows. Tem que iniciar também o Voice Meter. Porque ele vai ser o reprodutor e gravador de áudio padrão do seu computador. E a última configuração no microfone. Você vai ver que tem dois botões. Um de eco e um volume. O de eco pode deixar zerado. Para o YouTube eu acredito que não seja interessante. E no botão de volume você deixa entre 70 a 80% de volume. Ok? Então é isso pessoal. Se ficou alguma dúvida. Pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Se curtiu o vídeo. Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.